BAC De volta com mais ofertas da BAC Veículos e olha só, se você tiver alguma dúvida em um dos carros anunciados ou quiser sugerir uma outra negociação, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp da BAC, é isso, Daisy? Isso mesmo, 974039622, estamos esperando a sua mensagem. Dá uma olhada nesse Sonic LTZ 1.6 2014 com apenas 33 mil quilômetros. Carro automático com bancos em couro completo, entrada mais 48 parcelas de 849. Fit 1.5 2010 automático completo, entrada mais 48 parcelas de 819. Venha conferir esse K 1.0 2011 completinho, entrada mais 48 parcelas de 569. C3 1.5 2014 completo, entrada mais 48 parcelas de 799. E tem muito mais, venha até a loja, você será muito bem atendido pela equipe da BAC Veículos, o endereço Daisy? Avenida Princesa do Oeste, 1380 e 1890. De novo o WhatsApp? 974039622. E acesse bacveículos.com.br. BAC E acesse bacveículos.com.br